A CIDADE NO BRASIL Dá pra ouvir o seu silêncio, mãe. Aí, ó... Eu zoei a tua onda, né, mané? Mãe, qual é? Ninguém da minha idade fala essas coisas. É que, pra mim, é difícil ver o meu homenzinho que agora não é mais menininho, sabe? É. Por anos eu cuidei daquele menininho. Dei todo o meu amor. Fiz ele sentir que pode ser quem ele quisesse. Ele quer sair pelo mundo fazendo coisas incríveis. Mandou bem, garoto. E o que mais me dá medo... Te amo, Miles. É não cuidarem de você que nem a gente. Miles! Quer dar uma volta? Aonde quer que você vá, tem que prometer que vai cuidar do menininho por mim. Não deixe ele esquecer de onde veio. E nem duvidar de que ele é amado. E nunca deixa ninguém... dizer que ele não pode ser quem ele quiser. Promete pra mim, Miles? Eu prometo. Quem você pensa que é? Sinceramente! Nós, em tese, éramos os mocinhos. Nós somos!